Podem esperar muito empenho, muita garra, com certeza, foco total aqui no clube. Pedir ao torcedor que me abraça, que me receba com muito carinho. Estou muito focado, estou muito feliz e só espero poder ajudar o time da melhor forma possível. Muito, muito, a verdade é muito, tenho muitas ganas. Há uma semana que estava sem treinar com o equipo, já tinha muitas ganas de treinar e de representar. Agora estou muito ansioso para que vengan os partidos e poder ajudar o que puder. Fala torcida tricolor, aqui Johnny González, muito feliz de estar de volta no clube. Espero estar com vocês pronto no Maraca, abraço. Boa, Boquinha, boa, boa, boa! Agora a força do bar, agora a força do bar!